Olha aí, vários atletas, garotos, sendo observado pelo diretor da Federação Mineira de Tênis. Aqui os professores, Volta e também Gabriel, passam os fundamentos para que o diretor Rafael Moura, ex-jogador, profissional, jogou em vários clubes do Brasil, hoje é diretor da Federação Mineira de Tênis. Lembrando que a modalidade de beat tênis é uma das modalidades que compõe a Federação Mineira de Tênis. Os clubes precisam ser filiados, e o Max Minha é um dos clubes filiados, e hoje está recebendo a visita do Rafael Moura. Vamos lá acompanhar mais de perto. Olha aí o bate-papo com os professores, que estão fazendo observação e indicação dos possíveis atletas que estarão filiando a Federação Mineira. Nós estamos aqui no Max Minha Clube. O presidente Wael Félix também está aqui, toda a sua diretoria. Olha aí. Está voltando. Esse aí é o Rafael Moura. Rafael Moura, hoje diretor da Federação Mineira de Tênis. O Max Minha Clube é um dos maiores complexos de beat tênis do estado de Minas Gerais, um dos melhores. E está aqui recebendo a visita, a visita do diretor da Federação Mineira de Tênis. O número recorde de participantes, hoje o Max Minha tem. O presidente Wael Félix e sua diretoria prometendo ainda mais investimentos. É uma das modalidades que mais tem crescido no clube e no Brasil e no mundo. E o Max Minha está aí. Max Minha, o máximo de prazer nos mínimos detalhes. O Max Minha, 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 o